Música Oi pessoal, então hoje, então hoje eu venho falar com vocês sobre a liberdade Então devemos viver gente, a verdadeira verdade O que é a verdadeira verdade? É o hoje, é o hoje a nossa verdadeira verdade Vai acontecer alguma coisa aqui há dois anos? Vai acontecer alguma coisa aqui há dez anos? Vai acontecer milhares de coisas, as coisas não vão parar porque você está aflito Porque você não está aflito, porque você não quer, não vai, tudo vai continuar acontecendo Mas a sua realidade você pode mudar, a sua realidade, entendeu? Talvez você não consiga mudar a realidade de todo mundo Mas se você mudar a sua realidade para uma plenitude, você vai estar conservando sua energia Você conservando essa energia, se poupando, no momento certo que você precisar dessa energia, você vai ter Não é isso que está acontecendo no Brasil, isso que está acontecendo pelo mundo As pessoas de bem estão sendo minadas, exauridas, elas ficam cansadas Quantas vezes eu já vi, né? Eu até parei de assistir alguns vídeos Eu me afastei, não é que eu me afastei, mas eu parei de assistir vídeos até de pessoas que eu gosto de assistir também Por um tempo, eu assisti um ou outro, né? Pessoas que eu realmente gosto, mas um ou outro Por quê? Porque eu estou afastada Eu não sinto vontade de ir lá, cavucar em coisas que são coisas que, infelizmente, não dependem só de nós Dependem de um aglomerado de situações para que aquilo seja modificado Então aquilo que nós não podemos modificar, a gente não modifica Aquilo que a gente não pode modificar, remediado está Remediado de que forma? Que você não está nem aí para nada? Não, muito pelo contrário É orando, é se preservando, é tentando ser o melhor que você pode ser na sua vida Que você consegue ajudar até o seu redor E no momento que for preciso, no momento realmente de, que chegar aquele dia que vai precisar de todo mundo unido Você vai ter energia para combater, você vai ter energia para fazer o que você precisa fazer Você entendeu? Não é o tempo todo ser usaurindo, o tempo todo a energia ficando baixa E fica com o sangue fervendo, e tem raiva Você entendeu? Não é assim que a gente consegue energia e transmutar alguma coisa Se vocês perceberam, o que está acontecendo agora, por exemplo, lá em Brasília Eu estou falando de Brasília, porque Brasília é o que a gente está vendo no nosso mundo aqui Além da doença, tem um monte de coisa de política que está acontecendo, né gente? E que são coisas que a gente pasma, né? Cada dia a gente fica assim Ah, né? Sério? Tem mais essa ainda, entendeu? Virou uma palhaçada, na verdade, né? Virou uma grande palhaçada É triste, é triste, mas nós não estamos sozinhos Entenda isso, gente, nós não estamos sozinhos, né? E se as coisas ainda não modificaram, é porque ainda não chegou ao fim Quando chegar ao fim verdadeiro, as coisas vão se modificar Então o que eu digo para você é o seguinte Lute, lute sim, lute pelo seu país Lute por aquilo que você acredita Mas não se deixe levar para essa energia negativa Se mantenha fria, distante, entendeu? E coerente, né? Forte, acreditando naquilo que você acredita Mas sem se envolver Sem estar o tempo todo mergulhado naquele pântano Por quê? Porque você exaure sua energia E chega um momento que você, de tanto exaure sua energia Você acaba tomando atitudes que não são legais E que você, às vezes, dá até munição para a negatividade de combater Entendeu? Então é chegado o momento de nós sermos assertivos De nós sabermos aquilo que é positivo para a nossa vida Aquilo que a gente deve escolher Aquele caminho que realmente vai ser luminoso para a gente Que vai ser bacana Que vai ser construtivo Entendeu? Que realmente vai fazer a diferença na nossa vida É importante a gente estar nesse caminho É importante a gente se encontrar E o que eu venho trazer com esse vídeo Que eu estou falando até Eu estou explicando porque eu sumi três semanas Eu estou explicando uma situação que aconteceu comigo E eu estou compartilhando com você Porque eu quero dizer para você que você também pode participar Você também pode Buscar exatamente isso e obter isso Para que o seu espírito fique tranquilo Para que o seu espírito fique fortalecido Para que você esteja embanhado na verdadeira verdade divina Entendeu? E nesse momento agora você deve estar conturbado Nesse momento agora são tantas coisas Você tem raiva, você tem ódio, não sabe o que faz Parece que está sozinho A boca, a xícara já está cheia, esborrando Entendeu? Seu mental não aguenta mais É uma palhaçada atrás de palhaçada Que acontece cada dia que a gente liga a televisão Eu não ligo a televisão Mas eu fico sabendo através, por exemplo, de notícias De internet mesmo E até de receber as notificações dos meus amigos De pessoas queridas que eu sigo na internet E que estão falando sobre assuntos que eu vejo Poxa, aconteceu isso? Sério mesmo? Né? Então assim, é triste A gente sabe que cada dia mais o mundo está se degradando A humanidade está se degradando E nesse momento é o momento de você escolher Em que local você está? Você está com Deus ou você está com a negatividade? Aonde você quer estar? Né? Em que barco você vai entrar? Né? No barco da conturbação que vai te levar pro olho do furacão? Ou você vai entrar no barco divino de Deus Que é o barco forte, potente e poderoso Onde você vai conseguir circular tudo aquilo Aquele ambiente mais forte Com velas fortes Com o vento forte Com a verdadeira verdade No verdadeiro caminho Aonde é que você vai estar? Você entendeu? Aonde? Em que grupo que você vai se colocar? Isso é uma escolha nossa Entendeu? É uma doutrinação da mente Né? Você doutrina a sua mente pra isso Então O que eu vim compartilhar com vocês é isso Tá gente? Eu mesmo vou dizer pra vocês É muito bom Quando a gente sente paz no coração Quando a gente sente luz Tudo está acontecendo ao redor Nós sabemos que está acontecendo É triste a gente faz oração Sim Mas a gente tem que entender Que a gente Nós estamos aí Cada um aqui individualmente Para estar Procurando a nossa própria salvação E libertação Né? Então quando você Como é que a vida fica mais fácil pra você Quando você se liberta Dessas pequenas coisas Entendeu? Das amarras O que é que te amarra? Entendeu? Essa é a primeira coisa que você tem que ver O que é O que é que te aprisiona? Né? É o que? É ligação muito com coisas materiais? É o que? É sentimentos muito fortes por pessoas? Né? É o que é que te aprisiona tanto? Entendeu? É chegou o momento agora É chegado o momento agora De você Olha Tô falando com vocês agora Ouvir aqui Tá gente? Tem a... Né? Ouvir aqui Tá bom? Os meus misturais estão aqui É chegado agora É chegado agora O momento De escolha Entendeu? A gente tá indo Você sabe que nós estamos indo Pra um momento de partilha Né? Onde as coisas vão começar É joio de trigo É aquilo que tava escrito Né? Joio do trigo As coisas vão acabar Elas vão... Estão pra se... 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 Se gringolar Quem é joio Quem é trigo Quem vai pra cá Quem vai pra lá Se você ver Nós estamos vivendo isso agora Né? Essa coisa Umas pessoas estão do lado Outras pessoas estão do outro Mas não é só uma questão política É uma questão de ideologia Entendeu? E quando se torna uma questão de ideologia É uma questão de pensamento humano Aí você fica pensando Será que eu vou querer estar no grupo Dessa pessoa Que está pensando nesse tipo de coisa? Né? Que deseja isso Pras outras pessoas? Né? Ou eu vou querer estar no lugar Com pessoas do quê? Pessoas do bem Pessoas de luz Que estão tentando fazer o seu melhor Que estão tentando trazer o bem A paz Que estão tentando orientar a humanidade Pra que a gente tenha uma sociedade forte E iluminada E próspera E evoluída Né? Porque uma sociedade evoluída É uma sociedade onde você É... Onde as pessoas se conhecem verdadeiramente Onde elas têm... Elas têm controle dos seus próprios eus Entendeu? Onde elas estão em equilíbrio O equilíbrio é que traz uma sociedade equilibrada Né? Um mundo melhor Então O que eu venho dizer pra vocês hoje É isso, tá? E o que eu quero dizer Em relação a tudo isso Esses três semanas e tudo mais Eu acabei ficando afastada Eu estou um pouco afastada mesmo Né? Com essa questão da... Dessas coisas energéticas e tudo mais E nanã Eu estou afastada Estou realmente vivendo mais É... O hoje Entendeu? A paz Iluminação Orando a Deus Buscando fazer o meu melhor Entendeu? Buscando ser o mais ativa possível Naquilo que é do bem Entendeu? Então assim É o momento de a gente fazer escolhas Daquilo que nós vamos fazer Daquilo que nós vamos pensar Daquilo que nós vamos compartilhar Esse é um momento novo Entendeu, gente? A energia do planeta Ela está diferente Ela não está igual Entendeu? Como estava antes Ela estava muito turbulenta Com... Uma coisa horrível Horrível de sentir Era muito horrível Aí depois ela foi melhorando Depois ela foi melhorando Aí acontece o seguinte Aí nós mesmos vamos Subindo batente Subindo, subindo, subindo Subindo como pessoas E deixando aquelas dimensões Que estão totalmente Em desequilíbrio Para baixo Né? E aquelas dimensões É onde estão acontecendo Todos os desequilíbrios As coisas terríveis Aonde você não deve estar Entendeu? Então o que eu digo para você É continue na sua luta Continue sendo o melhor Que você pode ser Não existe nada Que aconteça nesse mundo Gente Que não seja Pela vontade Energética divina Porque se você tiver que se salvar Você vai se salvar Você entende o que eu estou querendo dizer? E cada dia mais Que você tem um empoderamento Dentro do seu ser Cada dia mais Você se fortalece Cada dia mais Você fortalecido É mais fácil De você conduzir As coisas da sua vida Por um lado bom Pelo lado positivo E da vitória Entendeu? Então é isso Que eu vou compartilhar com vocês Eu vou tentar trazer Uns assuntinhos aqui no canal Aleatórios Tá, gente? Eu vou também Soltar um pouco das coisas Que eu já fiz de espiritualidade Mas eu vou sentir Ah, eu já estou com vontade De soltar esse Eu sinto Eu vou deixar pra sentir Porque eu sou muito assim Tá, gente? Eu sinto Eu tenho que sentir a vibe Ah, eu já estou sentindo isso Que eu vou botar aquele Ah, eu sou Pode ser que demore semanas Que eu não vá falar Sobre espiritualidade Nesses sentidos De tudo Mas Ou pode ser que amanhã Eu decida gravar outro vídeo E falar sobre espiritualidade Uma coisa nova Ou pode ser que eu coloque amanhã Tá? Mas eu vou ficar bem assim mesmo Eu estou bem assim Livre, sabe? No meu canal é assim É livre É o que eu quiser Entendeu? O canal é meu Eu boto o que eu quiser Entendeu? Então amanhã pode ser Que eu traga um videozinho Bem bobinho Falando sobre outras coisas Porque na verdade agora O que meus próprios mentores falam E o que eu estou sentindo No meu coração Porque eu sinto O que eu Eu faço no meu canal Aquilo que eu sinto Eu estou sentindo isso Eu vou fazer isso Você entendeu? Porque eu sou uma pessoa Muito verdadeira Eu gosto de fazer aquilo Que vem dentro de mim Entendeu? Então eu estou falando Então eu quero falar Sobre coisas boas Eu quero falar Sobre coisas positivas Eu quero falar Até sobre coisas bobinhas Você entendeu O que eu estou querendo dizer? E olha que eu sou difícil De querer ficar falando Sobre coisas bobinhas Eu sempre quero falar Sobre coisas profundas Entendeu? Mas eu estou bem assim Sabe? Querendo falar Sobre coisas Que tragam Que desliguem Vocês Dessa negatividade Que está acontecendo no mundo Porque elas não Não vai adiantar Você estar ligada nelas Vocês não vão conseguir Tem coisas Que vocês não vão conseguir Ultrapassar Que a questão é você Não ultrapassar É deixar lá E você seguir No seu caminho Entendeu? Porque quando a gente Está com Deus A gente está seguro Quando a gente está com Deus A gente está na nossa iluminação Quando a gente está com Deus A gente está com a nossa Verdadeira luz Né? Então assim Nem todos nós Temos o mesmo destino Cada um tem o seu E quem faz o seu destino Muitas vezes é você mesmo Tá? Então o que eu vou trazer Para você é isso E eu vou ver O que eu vou trazendo Mais no canal Pode ser besteirinha Inclusive eu fui numa lojinha Comprei umas coisinhas Bobinhas Mas é uma coisa Bobinha tão útil Né? Que eu vou trazer também Esse videozinho de comprinhas Com coisinhas zumbas Que eu sei que vocês gostam Né? E vou trazer também Outras coisas Que eu tive a fim de trazer Tá gente? Mas eu quero trazer Coisas bem simples Assim E às vezes Vou falar sobre outras coisas Às vezes eu quero comentar Porque agora Depois desse vídeo aqui Eu vou fazer um O que é isso Tá? O quadro que é isso Que eu tenho aqui no meu canal E eu vou fazer Porque aconteceu Umas duas coisas bem fortes Do que é isso Que eu estou um pouco assim Né? Mas eu vou falar com coerência Tá? Sem dramas E sem coisas muito Né? Nada Lembre-se bem Vamos manter equilíbrio Vamos manter a luz No nosso coração Vamos manter a fé Entendeu? Vamos manter a luz Por quê? Porque tem Os seres da luz Eles estão aqui Eles estão trabalhando fortemente Para combater a negatividade Nós não estamos sozinhos Nós estamos com Deus E com nossos protetores de luz Tá gente? Então eu quero afirmar isso pra vocês Com toda a verminência Com toda a verdade do meu coração E dizer Vem pra luz Vem pra paz Vem pro equilíbrio Né? Porque você vai se sentir Muito bem Tá gente? É escolha Aonde você quer estar Aonde você quer estar Né? Então pessoas Desculpa Pessoas Eu vou demorar um pouco Eu vou tentar fazer vídeos Mais curtos Tá gente? Eu amei fazer vídeo curto Tá? Que eu fiz aquilo de maquiagenzinha Mas é que é maquiagem Né? Falando a gente atende Né? Mas eu vou tentar fazer Sempre vídeos mais sucintos Também Tá? Mas quando tiver que falar Coisa abrir Conversar Falar do coração Aí eu vou falar Gente Né? Porque a gente A gente tá aqui Pra compartilhar Entendeu? A gente tá aqui Pra compartilhar Pra viver Pra falar sobre Coisas positivas E você Deixa aqui no comentário Né? O que você tem sentido Né? Você tá se sentindo bem? Você também tá sentindo Essa vibe? Essa sensação De paz interior Uma coisa assim? Né? Porque eu sei que tem Muitas pessoas de Deus Que são de Deus Verdadeiramente E que estão sentindo isso Apesar de tudo isso Não, cara Eu também tô passando Eu tô sentindo Uma sensação Tão boa Né? Por quê? Porque é a promessa divina Entendeu? Quando você está com Deus Deus está com você Então, pessoas Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dê um joinha Se inscreva no canal Aperta no sininho E deixa seu recadinho pra mim Eu espero que você tenha gostado E até a próxima Porque viver É escolher